Hey, 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 hey Yeah São 10 e 50 e a cabeça arrebenta por todos os lados Tenho o que queria mas a minha vida nem chega Para onde que eu tinha que sonhar Porque para ganhar perdi E para sorrir chorei Fama nunca pedi E nunca procurei Eu vi na caneta uma fuga para mim na verdade Vi no caderno a esperança de vida Desvi o inferno com pai agarrado E uma mãe numa cura com mais uma cria Pensei que a vida não sorria Que nem uma porta se abriria E hoje olhando para a minha vida dizem-me Já chega, já chega, já chega E quando disserem que a fama te cega Vai por mim acredita É como dizer-lhe que a morte é certa Que é o mais certo nesta vida E eu proveito o veneno que em pequeno não cria Os vivo da luz que me conduz Que me alimenta e que me envolviam E eu que dizia que esse livro em mim nunca pegaria A vida é humana e do prodígio da tua boa cara No mundo da bijutaria Vi-me agrastar 20 mil num fio que nem precisava Estou em um palácio das outras carros E não era o que ambicionava Meu trope eu só queria um prato Meu trope eu só queria um dedo Por isso transmito humildade Com gana tudo se consegue Música não é só vibe Tem cuidado com o que estiveres Hoje eu subiram que ainda vai 10 mil pessoas a ser Desde a puta o que eu vi os meus pais Em caminhos que não se fiam Quando tu sobras é fácil cair Mas muitos nunca subiram Quando eu dizia que um dia seria Eu digo-te Muitos riam Nos que seguiram ao dia em que eu disse o que disse Disseram que era impossível E o que é? Na vida não há impossível E vai Se queres trabalha para um dia ter Não falha quem não luta e quem não luta não vence Do pouco que eu fiz muito e ainda há tanta fazer E o que é? Na vida não há impossível E vai Se queres trabalha para um dia ter Não falha quem não luta e quem não luta não vence Do pouco que eu fiz muito e ainda há tanta fazer Nós somos iguais, tudo carnioso Ninguém é mais que ninguém Mas uns trabalham e outros trabalham pro abroso